Como é previsível, o Money Gold de Câncer está aí no nosso banner da semana, então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do NEM porque nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre o meta que deve ser longo do Money Gold também dá aquele lembrex, né? Estamos iniciando mais um mês aí de Saint Seiya Awakening e no finalzinho vamos rodar aquele gatinho da fortuna na minha conta principal então o Money Gold estará aí, né? Do dia 7 ao dia 14 deste mês, beleza? E obviamente não se juntará a pool de vocações Vale a pena reforçar que eu já tenho aqui o vídeo Seja Um Mestre para Jogar com o Money Gold dando, sei lá, mais de 20 dicas aí para você jogar com o Money Gold um vídeo bem longo com bastante detalhes de banimento, de estratégias de cosmo, de builds para você utilizar o Money Gold e ver ele me tá e assim, ele é um personagem que eu tô com altas expectativas no game porque ele até hoje é meta lá no servidor chinês e eu ousaria dizer que ele tá aparecendo mais que o Shura não dá pra saber quem são os banimentos, obviamente, no servidor chinês mas ele tá aparecendo muito lá então o Money Gold, ele é um personagem que vai durar muito tempo no meta porque nós teremos duas alterações no meta que não serão relevantes pra começar teremos o Shijima, já tem um vídeo aqui, né? nos Kaks também, junto com o do Money Gold que eu vou deixar também nos Kaks caso vocês queiram ver e não viu o Shijima, ele é um personagem ok, dá pra brincar, mas ele não vai virar relevante no meta então é por isso que o Shijima, ele é um personagem que não vai impactar o meta, o CR dele e o próximo CR, eu espero que seja... não, eu espero que seja não, né? o próximo CR é porque eu tô esperando o Kaks, achando que o Kaks vai chegar aí mas não vai ter um CR ainda esse mês mas no caso, o próximo CR ainda vai chegar lá pro finalzinho do mês então teremos um dezembro aí sem uma novidade de personagens relançados com Despertar da Armadura e também já tem um vídeo aqui, né? do Iolos e tal, uma paletinha com ele nos Duelos Galáxicos que eu postei aí, né? na sexta-feira inclusive tem um combo de Manigold, pra quem tá muito rapado com Manigold o Iolos tem um combinho aí de Oneiros com Manigold que tá interessante mas o Iolos também é outro personagem que não vai impactar no meta que nem é o Shijima deve parecer pouco os Iolos, né? como já disse, não que ele seja ruim mas que ele é difícil de colocar em alguma comp e com a dificuldade de colocar ele em alguma comp vai fazer menos jogadores utilizarem ele pelas suas próprias limitações que ele se impõe então, Manigold é o banner de janeiro então a gente vê que, dezembro, Manigold vai brilhar, né? porque ele é o personagem novo e não vai ter o Despertar da Armadura decente para ofuscar um pouquinho a apresentação do Manigold, né? dois personagens top lançados no mesmo mês, sabe? então eu não lembro quem que lançou com o Cano de Gêmeos mas o Cano de Gêmeos, obviamente, ofuscou o Despertar da Armadura dele quem era o banner do mês, saca? então o Shijima, ele não vai ofuscar o Manigold muito pelo contrário ele vai dar mais Orofox ainda para a galera nem ligar pelo Shijima e mês que vem vai ter o Iolos e a gente vai continuar com o mesmo meta a menos que seja lançado um CR da hora, né? que inclusive vai ser essa semana aí os cogitados para os próximos CRs aí, tá certo? então seria isso o Iolos multi jogadores com baixo hype e também eu vou pegar o Iolos, obviamente e devo fazer um planejamento e compartilhar com vocês como que vai ser meu planejamento para pegar o Manigold, o Iolos e o possível SSX que eu já sondei, né? na enquete, na semana passada e o vídeo vai sair hoje à noite que eu não dei o tempo para gravar a semana passada a resposta da enquete, tá certo? então seria isso referente a alguns lembrex antes começo a falar mais um pouquinho do Manigold não esqueça que resetou o mês então a gente já tem aqui também alguns resets dos pacotes mensais para quem quiser pegar aí os pacotes mensais também como do Rumor dos Deuses que eu sempre pego aqui então não esqueça de refazer aqui as suas compras referente também ao game tivemos aí novamente estamos na segunda semana da Torre do Selo, tá certo? então faça aí a Torre do Selo temos aí também o DVD e também aquele promoçãozinha, né? do pacote de 10 diamantes da segunda-feira não esqueça de pegar esses recursos aqui, tá certo? então peguei aí os recursos e o reset também aqui da Arena de Honra vamos pegar mais vermelhinho não tem nenhum vermelhinho enfim então fica assim mesmo os meus recursos então são os lembrex aí básicos para vocês não esquecerem, tá certo? então continuando o Mano Gold ele é um personagem como eu disse para vocês que vai se tornar meta eu já trouxe alguns meses atrás quando ele foi anunciado o impacto que ele poderia causar no meta e eu acredito que ele vai continuar ainda com o mesmo impacto mas pelo que eu vejo lá no servidor chinês os servidores chinês eles usam bem menos curandeiro tá? mas ele se tornou tipo o curandeiro mais usado no servidor chinês passando de Hypnos Ogseus Saori não o Xun M.M.M. é o mais jogado né Xun M.M. ainda é o curandeiro mais OP então vamos ver se no global vai ser replicado isso a Saori será a maior prejudicada aqui né porque a galera curte mais o Hypnos né por vários motivos o Hypnos causa de tudo o Ogseus ainda não tem como saber como criar o impacto do Ogseus porque ele ainda não chegou nos Poeiros Divinos que é onde os Free2Plays que já tem uma conta mais antiga aí já tem os Poeiros Divinos pra pegar ele então o Ogseus não dá pra saber o impacto dele então vocês veem que lá no lendário da galera do P2W o Ogseus já é presente mas eu por exemplo que quase peguei no lendário eu não encontro o Ogseus eu não encontro o Ogseus eu não sei se a galera não despertou ele mas eu não encontro o Ogseus lembrando que eu sou do servidor A1 né o servidor mais antigo aí do game ou seja só de jogadores que tem aí 3 anos ou mais maioria e eu não encontro nenhum Ogseus e Shijima nunca nem vi né despertado também e vamos ver o Money Gold por ser um personagem mais acessível né como eu trouxe no vídeo melhores investimentos até 20 upskill o Money Gold ele está nessa lista né então eu vou deixar esses vídeos nos carros tá caso alguém ainda não viu e queira ver então vamos lá os melhores investimentos até 20 upskill né que é da minha série os melhores investimentos em livros azuis temos aqui o Shijima Flop ou seja mestre com o Money Gold e o DG com o Ioros tá certo e no caso eu acredito que o Money Gold por ele ser um DPS muito forte e ele também vai pegar o lugar de vários DPS de ataque em área né inclusive o Oneiros que é a OP mas ele pode pegar o lugar do Oneiros Oneiros controla o inimigo mas o Money Gold cura o seu time e o Money Gold já joga bem sozinho também né desde que você tenha os 3 de custo de energia aí pra jogar com o Money Gold o Money Gold ele não combina tanto com o Artemis mas tem jogadores que eu já vi no chinês que ainda joga com o Money Gold o Arayashic acabou né então o Money Gold meio que vai substituir também o Shakara Arayashic porque o Shakara Arayashic ele pode dar até 3 ataques com dano absurdo e tal né mas ele é papel o Money Gold não é papel é uma coisa que a gente quer é personagem que consiga tancar pra gente não colocar alguém pra ficar protegendo o personagem o Money Gold é esse tipo de personagem então tá vendo como ele tem tudo pra se tornar um personagem meta né o Death Terrors que é um dos atacantes em área aí que nós temos a galera não está usando ele como atacante em área usa ele mais como combos mesmo o Money Gold vai pegar essa vaga que tá assim somente ocupada pelo Shura né é o Shura e o Oneiros que são os atacantes em área aqui só que o Shura vai ser muito mais DPS o Oneiros vai ser aquele controle sendo que ele não começa com o ataque em área no início e também teremos o Money Gold que vai ser o nosso DPS em área só que o lance é o Money Gold joga sozinho o Shura joga com Shun-MM Luna Artemis né eu tá vendo que o Money Gold ele tende a brilhar um pouquinho mais comparado a isso a Baninho Shun-MM não tem um time de Artemis Shura roda não Money Gold não depende de ninguém pra jogar então por isso que ele tem grandes chances mesmo de se tornar meta e caso você queira pular o Money Gold eu acho que ele vai fazer falta mas tem aquele lance né talvez não vamos porque tem um lance do SS que deve chegar aí em fevereiro pra gente especulação tá galera não tô garantindo mas eu especulo que em fevereiro vai ser o SS e em breve talvez semana que vem já nós já temos aí o próximo banner não é quando o Ayuro chegar no global ah sei lá quanto que vai ser anunciado aí no servidor de teste é talvez no finalzinho do mês né mas enfim então isso aí algumas dicas que eu gostaria de passar pra vocês referente aos bugs eu tô postando né os vídeos ainda de corte da live a galera tá perguntando como eu estou conseguindo jogar na verdade os vídeos de corte da live são das lives que eu tenho lá no canal de lives quando eu termino uma live eu separo umas gameplays que eu acho legal compartilhar com vocês alguns combos alguns times né pra compartilhar com vocês e aí eu tô postando aquelas são gameplays de live tá é eu tô conseguindo jogar ainda PVP só que é tipo assim a cada 3, 4 tentativas eu consigo conectar uma eu tô conseguindo conectar mas tá conectando tipo poucas vou mostrar aqui o resultado pra vocês tá vendo eu consegui aqui ó 2 luzes né de desconect aí depois eu consegui jogar tive um wins aqui por exemplo foi eu consegui um desconect mas eu venci depois um desconect aqui eu venci né fazendo as 3 diárias aqui olha tá vendo aqui eu fui desconectado 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 até chegar aqui no na vitória isso aqui acho que é coisa de quarta-feira né eu não lembro quanto que teve não tá vendo eu vou jogando até eu ter uma vitória saca tá conseguindo jogar mas é muito difícil por isso que eu não só quarta-feira que eu devo fazer live aí de duelas galácticas com vocês tá certo mas eu tô conseguindo jogar mas tem que ter paciência pra ficar reiniciando o celular o emulador toda vez que você conecta e não vincula só pra fazer as 3 diárias mesmo tava diamante 2 já tô diamante 3 enfim vida segue aí também pra gente tá certo e agora eu vou rodar meu gatinho da fortuna mas antes deixa aqui na moral galera com seu like a sua inscrição e se possível compartilhar e comenta aí como que tá o seu hype pro money gold e também o tanto que você teve de sorte para o gato da fortuna o gato da fortuna eu não tenho muitas gemas mas eu vou batalhar no tesouro do grande mestre abrir um tanto de coisa pra rodar aí meu gatinho da fortuna full né veio 8 galera olha só eu esqueci de pegar a calculadora aqui né então tava com com 4, 7, 6 menos 8 né então 4, 6, 8 então vamos lá segundo aqui consegui 4 o terceiro é até 23 eu consegui 9 não, 9 não 11 tá interessante tá interessante aqui eu posso conseguir até 38 consegui 14 ok deu um número ok 30% que é a média né que é até 48 22 consegui bem consegui uns 40% então deu muito AP aqui eu posso conseguir até 58 aqui deu 19 é deu é ok né uns 30% aí um pouquinho menos e aqui eu posso conseguir até 88 que aí eu conseguiria rodar full né mas eu acho que não vai dar não é deu aqui 35 é foi um número legal aqui normalmente 20 a 22 pra mim então felizão falta aí eu pegar 80 gemas até domigueira né eu tenho aqui alguns diamantes que eu flopei flopei não não gastei lá na negócio de flores lugar de flores mas eu tenho muito tesouro do grande mestre aí eu não sei se eu eu abro esses tantos de tesouro do grande mestre aí quem sabe eu faço uma live abrindo tesouro do grande mestre com vocês hoje então fica ligado talvez eu abro antes lá pra uma da tarde até duas e tal eu abro uma live só abrindo tesouro do grande mestre vamos fazer uma live hoje de umas duas né ou de medir a uma não sei fica ligado link na descrição de live vamos fazer uma hora abrindo tesouro do grande mestre só pra eu tentar rodar o meu gatinho full só vou ver se o programa aqui os vídeos que eu tenho pra fazer e aí eu abro a live com vocês né que hoje não é TDG não então vai ser uma live um pouquinho mais cedo mas é isso galera link na descrição canal nem lives ajuda lá a bater 1k mesmo se você não for ver a live agradeço muito quem puder contribui e nos vemos no próximo vídeo valeu e fui e aí Legenda Adriana Zanotto